Olá, recrutas! Eu sou o Mike e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do General Nerd. Nós vamos falar hoje um resumão sobre a sexta-feira da San Diego Comic Con 2017. Esse evento lindo, maravilhoso, tesudo da minha vida, que está acontecendo assim como todo ano acontece, na metade do ano e deixa a gente... Ok, não tenho uma definição melhor do que... É isso. Se você não viu o resumão da quinta-feira, está aparecendo aqui nesse card, neste momento, para você ver. Então hoje nós vamos falar sobre a sexta-feira do evento. Teve coisa pra cacete acontecendo, muita coisa anunciada. Então eu vou pular os anúncios pequenos, tá? Eu sei que teve muita coisa legal, por exemplo, Stan Lee falando que o surfista prateado foi o personagem mais difícil que ele pude fazer. Teve muito anúncio, assim, bom, legal, mas de um tamanho menor. Então vamos para as coisas grandes, vamos para as coisas grandes. Obviamente isso não vai ser em ordem do que aconteceu, né? Mas é em ordem do que eu lembro, em ordem do que eu anotei. Começando pelo fato de ter tido o painel de The Walking Dead. No painel de The Walking Dead foi legal porque, tipo assim, primeiro teve o painel de Fear The Walking Dead. É uma coisa que ninguém se importa, uma coisa que ninguém se interessa. E desculpa, gente. Ah, você tá aqui. Ah, não, mas Fear The Walking Dead é legal. Não tô dizendo que não deve ser legal. Ah, mas eu assisto. Tudo bem, é legal você assistir. Não tô te julgando por causa disso. Tô falando que a série tentou embarcar na fama da série original e não tá dando tantos resultados assim. Enfim, não é o fogo que fala disso. Mas aí teve o painel de The Walking Dead falando sobre a oitava temporada do Walking Dead. O painel começou com o diretor fazendo uma homenagem ao dublê que morreu. Ah, isso foi legal pra caramba. Ele chegou a mencionar, falando assim, a gente nem sabia se a gente vinha pra cá. Mas pra honrar ele, a gente resolveu botar um sorriso na cara e vim aqui pra apresentar o que a gente tem trabalhado. O que ele trabalhou, o que ele acabou morrendo trabalhando. Muita elogio pro trabalho do cara que trabalhou em diversos filmes. Mas aí, logo após isso, nós tivemos a exibição do primeiro trailer da oitava temporada de The Walking Dead. A sétima temporada, muita gente reclamou, muita gente falou. E eu concordo plenamente que é o seguinte, a temporada começou bem demais. O primeiro episódio da sétima temporada deve ser provavelmente o melhor episódio da série até agora. Que é o episódio do Negan matando o Glenn e o Abraham na... Ah, spoiler, foda-se. Não é spoiler, já acabou a temporada tem tempo, então não é spoiler. E aí a temporada deu aquela... Aquela baixadinha de qualidade. Foi se arrastando, foi se levando na barriga pra no final. Uou, beleza, voltou. Mas assim, o dano foi feito. Então muita gente reclamou da sétima temporada, exatamente por ela ter sido parada e arrastada. O trailer da oitava temporada já vem mostrando que não é por aí que a banda vai tocar nessa temporada. A gente poderia resumir esse trailer em três palavras muito bem conhecidas. Tiro, porrada e bomba. Ah, tem um zumbizinho aqui e um zumbizinho ali. Mas aí, em suma, é tiro, porrada e bomba. Eu quase diria tigre, porrada e bomba. Mas tem tiro pra caramba também. Então sim, eu estou animadíssimo pra oitava temporada de Walking Dead. Esse trailer foi muito legal e... E eu acho que a Shiva vai morrer. E se isso acontecer, eu não tô preparado. I'm not prepared. No. Outra coisa que nós tivemos nessa sexta-feira de Comic Con... Foi o trailer de The Gifted, a nova série de mutantes. E velho, no vídeo passado, teve um monte de gente me enchendo a caralha do saco. Porque eu falei mal dos efeitos especiais de Inumanos. Primeiro, tá ruim. Não interessa o quanto você vai reclamar ou o quanto você vai me xingar. Tá ruim. Ah, mas compara aí com Flash. Então, não é pra comparar com Flash, não. É pra comparar com Game of Thrones e Westworld. Porque Inumanos tá fazendo barulho pra ser uma série desse tamanho. Olha, Max, Fuzoe, nova experiência de série. É com essa série que você vai comparar. Não é com Arrow e Flash, não, tá bom? Se você quer comparar com Arrow e Flash, é mesmo que você comparar Real Madrid com 15 de Piracicaba. Tá bom? É isso aí, beleza. Bola pra frente. Segundo lugar. Olha aí. Você quer comparar com série de herói? Olha aí, The Gifted. Olha como uma produção de uma série de herói pode ser muito bem feita e empolgar pra caramba com efeitos especiais legais, com uma trama legal, um clima legal, atuações legais, atores legais e deixar você assim, caraca, eu quero ver isso. The Gifted tá mostrando exatamente isso e tá mostrando que vai ser exatamente a série de X-Men que nós tanto precisamos. Lidion já faz muito bem o trabalho de trazer o universo dos X-Men. Essa sensação de X-Men é uma história de um mutante como deve ser contada. Mas The Gifted vai trazer, pelo que eu tô imaginando, uma história de X-Men realmente de um grupo de mutantes sendo perseguidos por ser mutantes do jeito que nós sempre merecemos. Tá bom? Um estilo de história muito semelhante ao primeiro filme do Bryan Singer de X-Men e que é muito bom, diga-se de passagem, tá? Mesmo que Bryan Singer tenha escorregado dali pra frente, mas o primeiro filme do X-Men é muito bom. Outra coisa que nós tivemos na Comic Con sexta-feira foi o painel dos defensores. Gente, que quatro pessoas bonitas, tá? Porra. Três homão da porra e um mulherão da porra. Nossa senhora, eu amo essas pessoas. Aí você tá falando, nossa, Michael, você tá englobando todo mundo, mas você não odeia punho de ferro? Sim, eu odeio punho de ferro. Mas eu tenho plena certeza que eu odeio punho de ferro por causa de uma pessoa que não é o Finn Jones, tá? O meu problema com o punho de ferro está na pessoa chamada Scott Buck, o showrunner da série. Eu tenho certeza que em defensores, com outras pessoas dirigindo o Finn Jones, a gente vai ter um punho de ferro muito legal. Eu tenho certeza absoluta disso, eu tô tranquilo com isso. Posso estar errado, posso, mas eu duvido muito que eu vou estar nesse momento. Então eu estou muito positivo com o punho de ferro nos defensores. Por conta disso, neste painel de defensores foi, sim, anunciada a segunda temporada de Punho de Ferro. Não sei o que dizer. É, não sei quais são os critérios da Netflix e da Marvel pra poder dizer o seguinte. Nossa, vamos renovar essa série. Nossa, vamos cancelar essa série. Porque provavelmente recepção de crítica e de opinião de fã não é o critério. Porque séries muito boas são canceladas. Enquanto o punho de ferro recebe a segunda temporada. Quero ter fé que a segunda temporada vai consertar todos os erros da primeira? Quero. Espero do fundo do coração. Eu não quero que o punho de ferro seja ruim. Eu não quero que a série seja uma bosta. Eu não tô torcendo contra a série. Eu quero ter uma série excelente de punho de ferro. Então, já que confirmaram, agora vamos torcer pra ser bom. Então se vai ter, vamos torcer aqui, ó, dedo cruzadinho pra que não se repita o que foi feito na primeira temporada. E eu acredito muito bem que possa ser, que a segunda temporada possa completamente redimir a primeira temporada de punho de ferro. Porque a gente já tem uma coisa que mostra que isso é possível. Se chama quinta temporada de Arrow. Tá? Se a quinta temporada de Arrow existe e foi do jeito que foi depois da quarta temporada de Arrow, eu acredito em qualquer redenção de qualquer série. Tá bom? Então, vamos torcer pra ser boa. E aí sim, gente, saiu o trailer... Acho que mais sim. Na verdade, mais um trailer de Defensores. Só que esse trailer trouxe realmente o clima de Defensores, né? Trouxe essa... Mostrou mais a interação dos personagens. Nossa, isso tá lindo pra cacete, velho. Mostrou a cena do corredor, porque obviamente o quinto defensor é... Não é justiceiro, né? Electra, não é ninguém. É o corredor, né? Porque se tem uma pessoa que teve mais presente na série do que a Claire Temple, foi o corredor. Interessa qual corredor, mas o corredor tava lá. Mostrou mais da vilã de Sigourney River. Mostrou ela interagindo com a Electra. Nossa, foi foda. Foi muito bom, muito bom mesmo. Agora, se tem uma coisa que me animou nessa sexta-feira de Comic Con, foi finalmente... Nossa senhora, pera aí, eu vou falar de uma vez só, porque se eu for engasgar pra falar, vai ser foda. Finalmente foi confirmado o novo filme do Spawn. O Todd McFarlane falou que ele vai fazer sim um novo filme do Spawn. Ele encontrou um estúdio. É a mesma galera que é responsável por produzir filmes como Atividade Paranormal. Aquele filme, The Purge, Uma Noite de Crime. Infelizmente, nós tivemos aí a notícia que o filme vai ter só 10 milhões de dólares pra forçamento. Mas como eu disse, a gente tá falando do estúdio que fez Atividade Paranormal. Um estúdio que pegou 11 mil dólares e transformou em 190 milhões. Então, eu tenho fé. Eu tenho fé. Tá bom? Vamos falar assim, ó. Gasta 9 milhões aí pra fazer as cenas do Spawn. Os outros 1 milhão vocês gastam o resto. Eles vão conseguir fazer. Eu tenho fé aqui, ó. Esperança. O filme já foi dito pelo Todd McFarlane há algum tempo que ele vai ser um filme de terror. É um filme de horror. Não espera filme de herói. Não, é um filme de horror. É um filme completamente diferente. Ele não vai nem enfrentar um vilão. Então, eu tô muito curioso. E sim, o filme vai ser mais 18, brother. Então, caralho, velho. Aleluia, caralho. Nossa Senhora, velho. Porra. Quanto tempo eu esperei pra ver um novo filme do Spawn? Bicho, eu amo o filme com o Michael J. White. Sério, eu amo. A pessoa, ah, nossa, mal-fei. Cara, foda-se, velho. Eu assisto hoje e ainda assim eu consigo gostar do filme porque é lindo. É lindo. O Spawn é foda. Ah, eu tô muito animado. Não tem data de lançamento. Não tem nada. Mas só de ter falado assim, ó. Porque o Todd McFarlane, ele tá enrolando com isso aí, ó. Ele falava, caralho, eu tenho o roteiro. Tá pronto. Eu só tô precisando que alguém pague pra fazer esse filme. Eu não tenho dinheiro pra fazer. Só de ter falado. Achei um estúdio, gente. Nossa Senhora, eu tô feliz pra cacete, velho. E aí, pra fechar o vídeo, vamos comentar o fato que é o seguinte. O que mais teve nessa sexta-feira de Comic Con foi rumor. Teve rumor de que a Warner vai fazer um filme de Coringa versus Arlequina. Jesus Cristo amado, né? Aí teve rumor de que Ben Affleck vai deixar o cargo de Batman. A Warner vai tirar ele e vai botar outra pessoa. Gente, olha só. Pelo amor de Deus. Rumores se confirmam? Rumores se confirmam. Já teve um monte de rumor que acabou virando verdade. Mas já tem gente fazendo o velório do filme do Batman. Tá, já tem gente falando assim. Meu Deus, a Warner estragou tudo, caralho. Agora fudeu, não tem mais esperança. Velho, calma. Sossega o rabo. Vamos esperar confirmar. O painel da Warner é hoje, no sábado. Provavelmente, talvez, existe a possibilidade de você estar vendo esse vídeo. Quando o painel da Warner já foi, então talvez você esteja falando que é uma coisa que ou já confirmou ou já negou. Mas, de qualquer maneira, que sirva pra próximas experiências. Calma. Bom, você pode, obviamente, dar a sua opinião, mas calma. Não assassina o filme e nem vanglorie nada ainda. Até rumores se confirmarem, só esperem assim. Poxa, se isso acontecer, pode ser bom. Se isso acontecer, pode ser uma merda. Contidos. É isso aí. Então, enfim, galera. Esse foi o resumão da sexta-feira na Comic Con. Obviamente, eu deixei muita coisa de fora. É um resumão. Se eu fosse fazer aqui toda a parada, assim. Tudo o que aconteceu na Comic Con é um vídeo de duas horas. Então, você pode ficar à vontade pra comentar aqui na área de comentários. Coisas que você viu que aconteceu nessa sexta-feira de Comic Con. Que eu não deixei. Que eu não trouxe aqui pro vídeo. Que eu não falei. Então, você pode ficar à vontade de vir aqui nos comentários e esplanar. Não deixe de conferir o último vídeo da quinta-feira, se você ainda não viu. E de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e descansar, saudados. E aí Um abraço e descansar, saudados. Um abraço e descansar, saudados.